Oi! Vocês têm a mania muito feia de uma tá falando mal da outra, sabe? Que você dizendo que ela era quenga... Não! 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 Você falou... Aqui em Penedo tá cheio, dizendo que a vida dela vinha pra Penedo porque tá de casa com o Moringa. Quem disse isso? Você, 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 você... Porque, peraí, peraí, não fique nervosa, não. Falando de... E outra, viu? Fazendo um negócio de trabalho, fazendo um monte de coisa errada por aqui, usando H2O, que você...